Vou contar a família, porque também, tanto num filme quanto no outro, a família parece unida, a dele. Parece uma família razoavelmente estruturada, mas super fofos aparentam no filme. Tanto na versão dela também. Então, mas o que eu acredito é que entre os pais e os filhos teriam uma certa união. Isso aí eu não discuto. O que parece que não era tão essa união é entre a Christian e Daniel. Ah, entendi. Entre os dois. Então, aquele momento do julgamento onde estava o pai e a mãe, a mãe chorando, aquela coisa, era de fato uma mãe amorosa. Não, sim, eu concordo. Dentro dessa situação eu não posso se questionar em nada. Entende? Eu acredito que ele, tanto é que eles eram muito mais família, tá, os dos Cravinhos, do que dos Richthofen, né. Tanto é que o próprio Andréas, o Daniel, quando ele estava lá na reprodução simulada, o Andréas foi lá, ele viu o Daniel, foi lá dar um abraço carinhoso no Daniel. Mesmo já sabendo. Mesmo sabendo, sabendo, já tinha confessado. Ele foi lá dar um abraço no Daniel. De tanta proximidade. Tanta proximidade, porque ele foi o pai. De levar ele pra videogame, pra rua. Ele conseguiu, montou uma dessas motinhas pro moleque sair andando de motinho. O avião dele. Então, o Daniel assumiu esse, o pai carinhoso, né, que dá atenção, que não é aquele que só cobra dos estudos, só cobra tudo certinho, né, de uma forma, vamos botar entre aspas, até constrangedora, né. Então, o Daniel era um... Era um parceiro. Era um parceiro, era um pai querido que ele não tinha. E o Christian também, né. Eu vi uma entrevista do Christian, onde ele fala que a única coisa que ele queria, de fato, verdadeiramente, era o perdão. Que o Andréas aceitasse o perdão dele. É, eu não tomei conhecimento dessa situação. Entende? Mas o Christian estava dentro do indiferente lá no... Ah, foi fazer a Suzane, então, na reprodução... Aí a parte dela é só lá embaixo, né? É, mas ela estava indiferente a tudo. Aí, olha, o que você fez? Aí eu fui lá pegar o saco plástico. Aí eu botei aqui pra eles lerem pegar as joias. Quem foi o primeiro que confessou? Foi o Daniel. Aquele que ficou mais sensibilizado com a... E foi nesse momento que ele confessou? Ali? Não. Não, não, não. Eles cometeram o crime, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira da próxima semana, ele confessa. Porque o que acontece? Entre saber e provar, existe uma diferença muito grande, né? Então, você tem que juntar provas, tá? Pra conseguir fazer com que as pessoas comecem a cair na real daquilo que você sabe. Ou na contradição. Ou na contradição. Só que o polícia é acostumado a fazer isso com ladrão malandro. Imagina com um leigo, né? Um tontinho lá achando que é esperto, entende? O polícia cansa de fazer o ladrão confessar e imagina uns cafés com leite, né? Na hora. Na hora, então, quer dizer, eles levaram, começam a conversar. Aí um conversa com o outro, os polícias, né? Só tinha contradição. Aí o Daniel, apertou um pouco o Daniel, o Daniel abriu. Aí chega pro Christian, ó, aconteceu isso, 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 nós já sabemos. Aí o Christian tá. Aí vai pra Suzane, não. Não. Ela negou. Ela foi a última que ia confessar, entende? Porque ela tava convicta que não existia nada. Que pudesse... Que pudesse comprometer ela dentro da situação. Né? Então, uma situação, assim, de um leigo. Né? Uma pessoa completamente leiga. Vamos botar, assim, dentro do nosso padrão policial, uma pessoa fora da realidade. Né? Pra tentar fazer essas coisas e achar que tá abafando. Ela tentou persuadir vocês? Não. É que, pra nós, o que acontece? Polícia, tá? Falando de uma boa maneira, o bom policial é uma raça triste. Ele vai te deixar acreditar no que ele quiser. Pra ele conseguir o objetivo que ele quer. Né? Então, quando a pessoa acha que tá te convencendo, na verdade, ele tá se fazendo convencido pra ver até onde a pessoa vai, pra pegar os contrapés. Pegar mais informações. Mais informações. Quer dizer, polícia nesse lado, vamos dizer, num bom sentido, é triste. Sim. Entende? Eles, os polícias... É aquela história do... O esperto é o que se faz de idiota pra pegar o idiota que se acha esperto. É, exatamente. Né? É bem essa situação. E, casualmente, a gente sempre teve, não todos, mas sempre teve bons policiais dentro do DHPP. Porque, como é uma especializada, eu só trabalho com isso. Você só vê desgraça. Só vê desgraça e morte matada. Você tá lá porque gosta, você tem problema. É só morte matada. Então, é difícil você pegar um cara desse na conversa, você conseguir atrapalhar o policial. Mas ela tentar, porque ela tem, né? Essas artimanhas de sedução. É, é. Ela tem. O jeito que ela trabalha é sedução. É. Né? Ela seduz as pessoas. Tanto é que teve o Sandrão na penitenciária. Sim. Era namorado da Elize. É verdade. Aí ela foi lá, o Sandrão brigou com a Elize pra ficar com a Suzane. Por quê? Porque ela ia ter proteção. Se tivesse feito o contrário, o Sandrão tava morto. É, podia ser, né? Não, na verdade, largou a Elize? É. Então, não sei como é que tá viva ainda. É. Porque é o último que largou a Elize por outra. É. Não é? Não tá aqui pra contar a história. E exatamente do mesmo jeito. Eu só ia... 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 Obrigado.